A dura realidade do futsal no Brasil A realidade do futsal é triste Não tem jogador de futsal no Brasil, ganha 50 reais É o mesmo trampo de futsalica, mano Falta estrutura Não tem nutricionista, tem nada, é o que me envio, tá ligado? Falta premiação Fui campeão mundial com a seleção, ganhei uma faca, pô, da Tramont Falta apoio dos grandes clubes No futsal, o São Paulo não é tudo isso Eu ganhava, mano, 300 e alas Você entende por dentro o futsal no Brasil O Brasil vive hoje uma briga de futsal, né, entre CBF e Liga Nacional Chegamos na casa de Rodrigo Capita Fixo do Magnus Um dos maiores jogadores da atualidade do futsal Bem-vindo, hein, cara? Ele é muito pico E, tipo assim, é muito pico o que ele faz também, tá ligado? Pelos moleques que recebem as oportunidades de fazer projeto no Magnus Tanto o Fred, agora o Tufa, que é parceiro meu O maluco, além de ser muito foda jogando, ele parece ser muito gente boa, tá ligado? Pé criou, jogada trabalhada, Rodrigo Clareou, bateu o golaço! Chegamos na casa de Ramon, ala do São Bernardo, que joga a Liga Paulista de futsal Olha, cara, você tá louco, minha casa é sua casa Olha a chegada, Ramon dominou! Gol! Sua casa aqui É, alugada, né? Fala no dia 10, pô Semana sozinha aqui Mãe com a minha mãe, meu irmão, minha irmã e tem dois cachorros também O cara joga no time pra torcer pela ração, não tem um cachorro? Eles dão ração também? Não, não Cada gol que eu faço, elas ganham um saco Tá bom, ano passado eu ganhei 45 sacos Não ia bagunçar não, a cabeça tá bem lá Ai, o cachorro não morde não, né, Ramon? Morde não, morde não, caralho Como que é ser um jogador de futsal no Brasil? Ah, é difícil, mano Não tem a verba, né? Da horinha pra gente só focar no bagulho Posso dizer que eu sou privilegiado, né? Pô, é São poucos que tem essa chance de viver mesmo da bola O campo é difícil, o futsal é mais ainda Eu mesmo, eu mesmo o trampo de futsalica, mano Também, eu fora Você acha mesmo o futsal mais difícil que o campo? Eu acho, cara Assim, o campo tem a Série A, a Série B, vários times O futsal, cara A Liga Nacional, que é o top, são 20 times Pô, vou te falar um bagulho aqui Sem emocionar, tá? Sem emocionar, fala na moral aqui Um bagulho que não tô falando por agora Que eu penso padrão O futsal é subvalorizado É um dos esportes mais bonitos do mundo, tá ligado? É um dos esportes de nível de dificuldade mais alto No alto nível, né? Não é o futsal lá que tu joga no recreio da tua escola Pô, tá maluco, mano Os caras mereciam receber uma atenção maior, né? O que faz o que na pizzaria? São pizzalão Antes do treino, o que você faz? Café Padaria, mano Todo dia? Todo dia eu vou em alguma padaria da cidade E isso é legal também Porque aproxima dos caras Aqui é onde eu trampo, né? Essa é a Donatella Aqui é a bag dos Matoca Aqui é a cozinha, ó Onde eu trampo, tá ligado? Rapaziada, tá tudo aí Não, não Não, não Não, não Vocês tem uma vida, tipo, de fama assim? Não, não Tem que ter uma molecada pra tirar uma foto Mas não é muito aquele negócio de estar, tá ligado? Essa daqui é a bancada da massa Onde joga a massa os moleque abrem Você faz as massas? Você faz tudo? Eu faço tudo aqui, mano A do massa, montou pizza Vocês já foram em jogo dele, já? Ainda não Mas a gente, todo jogo que tem A gente acompanha pelo celular A gente deixa aqui de ladinho assim Fica vendo, torcendo por ele Baneiro E quem que é o expresso? É tudo igual Você gosta de morar com o senhor? Eu tava? Bacar não E assim, minha base tá aqui, né? Daqui a pouco eu tô parando, né, mano? Futsal não é igual campo, né, mano? Pensa, eu tenho quatro mundiais de clube E um mundial pra seleção Se eu estivesse no campo Eu já tinha parado com 33, tá ligado? Se eu estivesse no campo Ele tava bilionário Bilionário com esse título que ele tem Completamente bilionário É, mano Futsal não, mano O cara já tira a pizza daqui Põe na caixa Corta Antes mesmo de te trampar Falei, mano, jogou bola Já que eu precisar Preciso que você entenda, tá ligado? O jogo cai na sexta-feira Aí eu dou um salto no chefe Hoje não vai dar pra me colar Porque eu tenho um jogo Chegamos pro teu treino Aqui não é casa É aqui o... Sabe quem fez o primeiro gol dessa arena? Quem? Olha aí o Diego e o gol! Quanto você consegue tirar na pizzaria? 100 reais, meu Diego, cara Por final de semana eu tiro 300 de alas As pessoas aqui tem, tipo, um total acesso Bizarro, bizarro, né? O ginásio é aberto Se o cara quiser vir assistir o treino aí Dez horas da manhã Pode vir O campo trava O cara não tem acesso nenhum Não, aqui não Aqui é o ginásio, né? Polo esportivo Adibu Moisés Aqui é a minha casa Aqui é onde já acontece A gente treina de segunda, quarta e quinta Três contra três Os dois rapos vão poder andar Tanto no fundo Quanto na lateral Vocês treinam todo dia? Todo dia Pessoal, começamos Um exercício parado Um exercício movimento Nosso treino é sempre dez da manhã Bola Descansa, almoço, cada um por si Papai do céu pra todos Que nem essas coisas de alimentação e tudo É você que tem que fazer mesmo? É, mano Não tem nutricionista, tem nada É eu que me viro, tá ligado? O almoço, vocês têm que ir almoçar tudo Cada um almoça na sua casa Na pizzaria o dinheiro que eu pego Eu foco em mim, mano Compro Pago academia Compro suplemento A arena de vocês é muito louca É, arena pra cinco mil Esse ginásio aqui Ele não é do São Bernardo do clube É tipo de prefeitura É da prefeitura Aqui tem outros esportes também Acho que até por conta disso Que a gente só treina três na semana Porque, querendo ou não, não tem quadra todo dia Aqui é a roupa ali O senhor Jair me dava conta de tudo aqui Tudo nosso É o pai do Leandro Lino Que é? Essa aqui é a nossa joia Leandro Lino, que no Brasil é o melhor jogador que tem no Brasil Caraca, é absoluto Agora eu vou me trocar agora Fala com a rapaziada É uma mala da porra artista, então Esse aqui é o vestiário de vocês Eu sou da cidade de Jaraguá, em Santa Catarina Aqui o Falcão já jogou no time e tal O pessoal prefere torcer pro time de futsal Do que pro de campo Ele é uma rota quando tem jogo Cara, eu quando era pequeno e acompanhava futsal Eu acompanhava Jaraguá Mas muito mais por causa do Falcão Só no meu honesto, velho Esse aqui é o nosso Aqui é o nosso vestiário Nosso vestiário aqui Então você pega a roupa lá e vem pra cá Cada um tem seu lugar A estrutura do Magnus é boa? É O padrão futsal é uma das melhores que tem aí Não, a estrutura é essa não é que tem mais Aí eles dão guardamento de treino Aí em dia de jogo eles fornecem um ônibus pra nós também, né Também eles não dão no caso Também a gente traz de casa Você vê? Faz o gol! Joga 10 Que é assim, ó Moscou já era, tomou Se um jogador se machuca Tudo trabalhado no corte de gasto, né mano? Mano, aqui tem fisioterapeuta Tem um médico que não fica com nós Mas é o médico do time Na clínica dele Qualquer coisa que precisava na clínica A gente tem um plano de saúde Isso daí é pra nós, é muita coisa, tá ligado? Se o plano de saúde é caro pra garamba Não é todo o time de futsal que tem, tá ligado? O plano de saúde não tem não A questão de saúde mesmo é só fisioterapeuta Fisioterapia nossa aí Esse aqui tem que fazer tudo todo dia, tá ligado? É no tofinha Mano, mas a real, né Que pro futsal A estrutura do Magnus é Se não for top 1 Brasil Tem sei lá, um time na frente Mas eu acho que é top 1 Brasil E pô, é das melhores que tem no geral mesmo Porque é nivelado por baixo, entendeu? É aquele cara do YouTube que tem que ver tudo que tá acontecendo Ele faz tudo todo dia Assim, juvenil é uma merda, né? É muito pico Aqui é o teu quarto Aqui é o meu quarto, mano Aqui, ó Eu dormo aqui E aqui dorme o meu irmão, tá ligado? Meu Bernardo Aqui é abenciano, né? Doze, Ramon Lopes O São Bernardo, vocês têm nome na camisa, tudo? Sim, sim Tem nome na camisa Esse aqui é o de treino Uniformezinho de treino, tá ligado? Do São Bernardo É vocês que tem que pegar, tipo, lavar o uniforme e tudo? É, eles dão na nossa mão e faixa, entendeu? Nós que se chegar lá no treino esqueceu da treina Joga! Quem te ouvi, né? Uma derra, mano Cada um tem a sua aqui Eu só chego aqui, pego e botei Olha a lavanderia aí do time Máquina de aceitar Mais duas máquinas de lavar Você acha que o futsal brasileiro ainda é o melhor do mundo hoje em dia? É disparado A gente tem muita matéria-prima, né? Os melhores jogadores do Barça são brasileiros Os melhores jogadores do Benfica são brasileiros Os melhores jogadores do esporte são brasileiros Não tem como Jogou no São Paulo Aqui Tem alguns troféus? Não, não são todos, não Todo São Paulo Você estava em todos? Eu e o Renato, todos Como que é jogar num clube grande no futsal? No futsal, o São Paulo não é tudo isso Eu ganhava, mano, 300 e água Tá, tá ligado? Ano passado Pra viver do futsal aqui no Brasil Eu acho que é difícil, mano Você tá no Magnus dentro do dia 1 Ele deu 1 Eu, ele, Ricardinho, Dom Brão Foi quantos anos já de Magnus? 10 Como que é ficar tanto tempo no clube? É difícil, né? Tem que ganhar Nós não tivemos esse problema aqui até hoje Graças a Deus Todo ano nós ganhamos um dia importante Esse ano já ganhamos um Esse ano ganhou a Supercopa Que é a vaga pra Libertadores Caralho, estar no São Paulo E o Pásco Caralho, acho que é isso tudo Mas quando vai ver, mano É pouquinha coisa, tá vendo? A Libertadores de vocês Dura uma semana no país 10 dias Faltora, joga todo dia E seja o que Deus quiser, mano Então o atual campeão da Libertadores Tem vaga pra outra Libertadores outro ano E o atual campeão mundial Tem vaga pra outra mundial Então a gente é atual tricampeão mundial É campeão! Isso aqui, ó É tipo Carlos Barbosa Melhor jogador Do mundial também? Do mundial de clubes O time de vocês lá te põe um time profissional? É, profissional, mano Aí agora a gente tá disputando a Copa da Liga Paulista Até onde eu vi A gente tava em segundo Colocado no nosso grupo Bem pra caramba Ganhar o mundial no futsal Chega a mudar a carreira do jogador? Não A gente é campeão mundial Beleza, cara Só que o futsal Você tem que se adequar Ao valor que ele é, cara A gente, eu sou campeão mundial Agora eu quero 50 mil de salário Eu quero, não tem jogador de futsal no Brasil Porque é 50 mil reais Não tem jogador de futsal no Brasil Porque ganha dois dígitos no Brasil, cara Não tem 50 jogador O que é isso, cara? Que é isso, né? Faz o que? Eles têm outros empregos também É, mano A marca do pessoal trata, mano Ninguém consegue só viver de futsal aqui, não Eu trabalho com meu pai Numa firma de etiqueta autodésil Uma média, mais ou menos, é porra Cara, assim Tem muito do mil ao cinco mil Do dez ao vinte, mano Poucos, cara Como que é pra vocês ter que conciliar essas duas vidas? É foda É, tem dia que a gente tá cansado pra caralho Mas tem que vir, né? Quando você fala de viver de bola É curto, mano Eu tô com 40 mil Eu vou parar, mano E aí? Ah, tá aposentado? Não, eu não tô, mano Tem que trabalhar pra caramba Talvez eu vou ter que remanejar minha vida Pra, tipo, andar pra trás Tá ligado? Deixar de fazer alguma coisa ali pra A balança acontecer, tá ligado? Que nem a Liga Paulista de Futsal Que vocês jogam Se ganhar, tem tipo de premiação essas coisas? Eu imagino que a premiação só seja Troféu e medalha mesmo Quatro vezes campeão mundial de clube E nunca a seleção Eu fui campeão mundial de seleção Ganhei uma faca pra dar pra um time Essa medalha é de onde é? Essa aqui é da FIA É campeão do mundo com a seleção brasileira Isso aqui fala que é ouro aqui Você acha que o Futsal deveria ser mais valorizado no Brasil? Acredito que sim Mas passa muito pelos nossos dirigentes O Brasil vive hoje uma briga de Futsal, né? Entre CBF e Liga Nacional Dividir Eu acho que sem somar era melhor Você tem quantos anos? Eu tenho 19 anos Como que é essa ambição que você tem dentro do Futsal? Futuramente poder jogar na Liga Nacional, entendeu? Com vários craques Tem o Capita aí também Tem umas inspirações aí no Futsal No Futsal, jogar na Europa é a ambição, é o sonho também Eu vejo que a molecada hoje vai Mas vai muito por causa do valor Um moleque de 20 anos hoje vai subir aqui no Brasil Pra ganhar 1.500, 2 contas Vem um cara da Europa, dá 1.200 euros O cara vai embora E não é muito mais também Não é muito mais Porque o cara vai gastar euro Aí tem a porcentagem do cara, tudo Mas o moleque vê que é uma chance de ir embora E de ganhar mais Stake.com Essa é a bola na rede As melhores horas A que mais paga A sua casa de apostas Tá aqui Stake.com Usa o cupom CARTOLUCUS Pra você ter 200% de bônus Botou 100 reais Volta 300 Patrocinador do Gabigol Drake Juventude Vários times da Europa É Stake.com A sua melhor casa de apostas Do Futsal De qualquer esporte É aqui Vende Stake.com Eu te amo Rosa no meio Joga não Eu te amo Como que é a base no Futsal? Você joga em qual categoria aqui no Mago? 20 É muito paetrocínio Tem poucos meninos que ganham Mesmo ainda Alguma coisinha Comecei no Futsal Tem 3 anos Eu sempre gostei de campo Só que aí não tava dando certo no campo Aí meu irmão viu Não estar dando o post Ah vai lá fazer o teste Aí fiz o teste Passeio Por que vocês decidiram Virar jogador em Futsal? Comecei no Futsal Mas eu já tentei campo Não deu certo E resolvi voltar Muita gente começa no Futsal Só que depois Tu não quer migrar pro campo Dinheiro 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 Mano pra mim o Futsal é um esporte pica mano Só que acho que todo mundo sabe aí que não é muito vício Acho que no campo tem mais visibilidade Tem a questão de você conseguir um empresário mais fácil Tentou jogar campo? Joguei no Guarani até 15 anos mano Não deu certo Eu fui pro escritório Tem muito empresário no mundo do Futsal? Não Se for ver Pede uns 4, 5 Que é bem conhecido Por que você acha que existe tanta diferença Da realidade do futebol de campo pro salão? Investimento Dinheiro Puro comercial né O jogador é vendido Hoje o nosso time vende jogador Mas os valores são bizarros Em relação ao campo Por que você acha que a realidade do futebol profissional é assim? Quanto que é a verdade de um jogador no Futsal? Um jogador maneiro assim? A visibilidade ainda Tá crescendo mais O Rodrigo Capita tá ajudando muito A visibilidade aumentou muito Tamo lutando aí Mas é difícil Porque o campo é muito Não tem como falar É muito maior né Que o Futsal Uma pena que poucas pessoas saibam surfar Não souberato que você ganha pra jogar? 100 mil no máximo? Caralho Mano, não é muito não Falar pra você é só a condução É permitido ele também O cara também jogar Vars? Sim, aqui sim Mesmo sendo um grupo profissional Mas também é um jogo que eu gosto Porque se for por causa de dinheiro É complicado Por que vocês deixam aqui? Eles conseguem ganhar Uma determinada moeda na varda E a gente não pode tirar isso deles Porque a gente é clube profissional Só que eu não sei o quanto a gente pode Oferecer pra eles monetariamente Então a gente não pode brecar Porque eles ganham um pouquinho mais Por fora com o Futsal Por que você continua jogando O Futsal hoje? Mesmo profissional Não tem esse dinheiro pra dissalar É paixão mesmo Pelo bagulho, tá ligado? Então a gente joga na Liga Nacional De Futsal Caras já são as coisas mais avançadas Um Dois 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 Quatro Não faz o primeiro Treino quase o primeiro Você é fixo Tipo o zagueiro de Futsal Você tem 400 gols na carreira? Não, o Magnus Mas ele também é muito bizarro Não é como se fosse qualquer um Magnus Na carreira tem 870 Tem mais de 100 com a seleção brasileira São os mais fortes do mundo Atenção ao Rodrigo Bateu e marca o Brasil. Marca o Rodrigo. Bola cuca em cima. Na tua posição, é fácil fazer gol? Não, é difícil. Meu chute é de longa e média distância. E eu bato falta, bato pênis, isso daí ajuda na conta final, né? De artilheiro da liga, que é a principal do mundo, eu sou o maior. Sério? É claro, Lenise e Falcão não contam. Os dois não valem, os dois só é T, pô. Eu não sou. Melhor jogador da liga, melhor fixo da liga, artilheiro da liga. Como que os clubes sobrevivem no futsal? Patrocinadores. Os times têm grandes patrocinadores, igual o nosso, o Magnus, Carlos Barbosa e Traumatina, Joinville, a Crona. Treino finalizado. Não perdeu nenhuma, né? Graças a Deus. Tirando com vocês aí do vermelhinho, pô. É foda. Na próxima eles perdem. Acabou o treino, isso faz o quê? Por causa da rede social, tudo, eu tento fazer um vídeo, sempre umas duas vezes por semana, pego os goleiros ali. Quem tá trabalhando aqui hoje é Regílio, tá editando os vídeos que a gente faz. Tem um podcast, tem meu canal no YouTube, sigam aí no meu canal no YouTube, dá uma moral aí. Faz o quê depois do treino? Vou pra casa, como um bagunzinho. Durma. Hoje eu vou mostrar pra galera por que tem que sinalizar de longe no goleiro. Ó, eu vou levar, vou passar. Pô, o Insta do Capita é bolado, moleque. O Insta do Capita, se você for ver, e tudo começou muito com o Fred, com o Vai Pra Cima Fred, né? Que foi a saga do Fred Desimpedidos no Magnus. O Insta dele tem um milhão, mano. Tipo assim, é engajado, tá ligado? Postou com um cartolouco aí, ó. Há seis horas atrás, tá com 22 mil curtidos. Então, tipo assim, ele é um maluco bem engajado. Se ele souber aproveitar isso, ele pode garantir um dinheiro pra ele, mesmo com ele parando, tá? Aí ele consegue fazer um dinheiro, porque ele tá trabalhando com a internet, então... Ele já tem uma visibilidade bem grande, pô. Tentar te driblar. Você só fecha. Se você chegar perto, se você chegar perto, você não tem nada pra fazer. Como eu não tenho o trigo, eu tenho que finalizar um pouco mais de longe. Por que você faz os vídeos pra internet? Hoje, virou comercial, né, o meu negócio, né? Meio que acaba virando uma renda extra também. Hoje, eu tenho... Teoricamente, eu venho mais fora do que dentro de quadra, né? Desde quando teve a série do Fred, eu comecei a olhar em especial pra esse lado da internet. Cara, eu sou um cara que tô privilegiado com 39 anos, acertei com a umbra. Só que a umbra, entendendo que eu também entrego duas coisas, o influenciador e o atleta. Com 36 anos. Antes, eu comprava meu tênis. E você que comprou teu tênis, mano? Eu comprei, mano. É a Street Gato. Putzai é tênis, mano. Se falar acham tênis, cara, corneta. Aí, depois que eu fui pro mundo digital, o influenciador apareceu, as marcas me olharam diferente. Amanhã é sexta-feira, né, então amanhã eu vou trampar amanhã. Amanhã não tem treino. É dia de fazer pizza, moleque. Amanhã é dia de fazer pizza, moleque. Já acha que o pessoal vai ser mais valorizado um dia ainda? Cara, eu espero, mas eu não sei. As vozes ativas estão parando, tá ligado? E aí, é o problema. Satisfação, hein, Cartu. Muito obrigado pelo dia a dia. Foi sensacional. Você apaixonou pelo futsal? E por você também. Obrigado. Obrigado por dar moral pro nosso time. Importante pra nós também, pra caramba. Muita torcida pra você. Pra você estore no futsal. Que você consiga viver do esporte mesmo, que é o teu sonho. Obrigadão, mano. Obrigadão. Difícil, né, mano? Futsal. Não tem muita habilidade. Vai tomar a vida também no dia a dia. Essa é a realidade do nosso futsal brasileiro. Esporte tão bacana que todo mundo jogou quando era moleque pra chegar no profissional no campo. Todo mundo passou pelo futsal. Vamos valorizar muito esse esporte. A gente pega o Capita, que é um cara sensacional, gigantesco. Cara, quem não tem uma vida de luxo, igual no campo tem, e é um baita de um cara. A gente pega o Ramon, tem que ter duas profissões pra conseguir viver o sonho da bola. Então vamos ajudar essas pessoas. Vamos ajudar o futsal. Deixa o like, se inscreve em futsal. Tamo junto, eu vou estar com você. Pô, vídeo muito foda do Cartolouco, cara. É muito maneiro como ao mesmo tempo que ele faz os vídeos, assim, num tom de entreter a rapaziada, ele também faz a parte de, tipo assim, trazer algo de positivo, de trazer uma melhora, de trazer uma visibilidade. Isso é muito foda, que ele acaba, de certa forma, ajudando também. Ele tá ajudando. A verdade é que ele tá ajudando. Isso aí faz com que traga mais visibilidade, pra que mais marcas vejam o futsal.